Oi gente, tudo bem? A gente acabou de chegar em Campos do Jordão, a gente veio passar a Páscoa aqui Acabamos de entrar no quarto também, o hotel que a gente vai ficar é o La Base, ele aceita cachorrinho Então a gente trouxe a Zahara, ela tá aqui admirando a vista Tem uma sacadinha aqui no quarto, é super bonito o hotel, eu vou mostrar um pouquinho depois pra vocês o nosso quarto O quarto é super bonitinho, ele tem uma suíte com uma sacada aqui, com essa vista A gente pode tomar café, na verdade o café da manhã é servido aqui, não tem um espaço pra café da manhã Eles trazem um café da manhã grande aqui dentro do quarto, você toma na sacada E tem uma cozinha americana, uma sala ali com TV, é super bonito, depois eu mostro pra vocês E a Zahara já tá curtindo aqui também, e depois eu vou mostrar algumas coisas em Campos pra vocês, tá bom? Vem comigo! Tchau! 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 Hoje a gente veio a um restaurante que se chama Itália, ele fica aqui no Capivari, e eu pedi uma pasta com salmão, de manhã eu também pedi salmão, mas foi com salada e eu esqueci de fumar de manhã, mas agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho pra vocês conhecerem os restaurantes também que se chama Itália, é muito fator 沒有 a cidade também, mas vamos deixar aqui no Timento de planets com salmão, mas, não sei o que é! Tchau! 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 Oi gente, a gente acabou de voltar do centro de Capivari, a gente foi pra lá pra jantar, e, hm, tava 12 graus, tava muito frio, quer dizer, não tá tão frio, né? mas a sensação térmica sempre é mais baixa, deu muita dó, porque tinha muito cachorrinho de rua, então eles estavam, eles ficam todos encolhidinhos assim, no cantinho sem comida, gente é de partir o coração, eu não sei eu acho que a prefeitura daqui tinha que fazer alguma coisa porque não é possível não é só quem se importa com animal que repara isso, eu acho que é uma coisa que eles tinham que cuidar disso, tem muito turista é uma cidade que recebe bastante gente, eles não podiam deixar esses animais passando frio assim na rua mas ok, a gente já chegou no hotel, a Zahara tá com uma roupinha, a gente ligou o aquecedor ela tá super quentinha aqui e meu cabelo já tá sem cacho nenhum, caiu tudo, o tempo é tipo praia, né, eu acho que praia e montanha é isso você não consegue manter o cabelo faz parte do passeio mas tudo bem, boa noite Oi gente bom dia, acabaram de trazer nosso café da manhã vem uma cesta cheia de coisinhas depois eu mostro pra vocês e a gente vai tomar aqui fora na sacada tem um salzinho já a Zah tá aí curtindo curtindo a vista também vem comigo tem cream cheese tem manteiga com sal isso aqui deve ser cápsula de café porque ali tem tem pra fazer café também iogurte alguns cookies barrinha de cereal frutinhas pão de mel torradinhas, acrilhas várias bolhachinhas aqui foi onde a gente almoçou ontem eu não filmei o almoço mas depois eu mostro uma foto pra vocês que eu tirei e é bem gostoso o cardápio tem bastante coisa bem variada eu gostei daqui a gente queria voltar pra comer fundi mas não deu tempo e esse aqui foi onde a gente jantou esse aqui eu mostrei pra vocês eu lembrei e a massa é muito boa mas o outro restaurante o do almoço era bem melhor ainda tá abrindo por isso que tá deserto aqui ainda não tem ninguém tá começando a abrir as coisas ainda aqui em Campos são 10 horas da manhã ainda 10 e meia aqui você vai escolhendo o que você quer e vai colocando no saquinho depois ela pesa e você paga o peso do quilo que é R$16,91 e acabou o feriado a gente já tá indo embora estamos fechando aqui no hotel e o Campos é um passeio bem legal pra se fazer eu adoro é bem pertinho de São Paulo então é rápido pra gente vir até aqui passar um final de semana ou até um dia você desce um dia janta aqui vem com os amigos depois volta é pertinho a quilometragem acho que é não lembro amor, quantos quilômetros é daqui até São Paulo? ah são 180 quilômetros de São Paulo até aqui então é rapidinho dá pra vir o hotel que a gente ficou é muito bom inclusive quem quiser ficar pra cozinhar dentro do hotel o quarto tem uma cozinha americana então quem quiser pode trazer comida pode cozinhar aqui dentro também dá pra ficar mais dias isso é legal nesse hotel e como foi Páscoa eles deram ovo de Páscoa achei bem legal também deles e o hotel é ótimo gente o serviço também foi excelente adorei aqui super indico e é isso gente espero que vocês tenham gostado que vocês tenham gostado vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui vim vem aqui vim